Bom galera, aqui é o Marlos Franzoli, agora vou estar falando para vocês um pouco sobre comando, comando de válvulas, tá? Eu peguei aqui alguns exemplos, todos para Titan 150, né? Ou Titan 125 e 2009 em diante, para simplificar e também porque o meu público-alvo é os motores de Titan 150 e Fan 125, né? Então assim, eu faço a cada 30 dias, eu preparo 15 motores de Titan 150 para um ou dois de CBX 200 Estrada, para um ou dois de CBX 250 Twister ou Tornado. Então assim, o meu público-alvo é as motos de baixa cilindrada e motores de 150 cilindradas. Então assim, resumindo, comando de válvula, ele é responsável pela abertura de válvulas, né? E pelo tempo de duração. Então assim, se você vai lá comprar um comando e lá no anúncio o cara colocou que tem 300 graus, 400 graus, não se iludam. Por que, pessoal? Muita gente aí hoje está utilizando de, vamos dizer, de má fé para estar fazendo a venda dos comandos, né? Estão colocando lá um levante absurdo escrito aqui no corpo do comando, né? E às vezes na medição ele não tem nem um terço daquilo que está marcado. Então assim, nunca se iludam, né? Para comprar um comando de válvula. Se vocês não sabem medir, tenta comprar com alguém de confiança, com alguém que já está no mercado faz anos, né? Para não ter essa preocupação nem esse problema. Então assim, resumindo, comando de válvula, você tem que escolher a princípio de quê? A princípio da sua preparação. Seja ela básica, né? Ou uma preparação mais avançada. Seja ela para um motor de 150, 170, 190, né? Que tem muitos kits prontos, kit Atena, por exemplo. Ou 170, que é o 4mm da própria moto, né? Retificado ali. Ou kits para CRF 230, kits para pistão de CRF 4,5, que são 70mm, né? Ou kit aí já para 74mm. Então assim, enfim, cada preparação, cada moto vai ter o seu tipo de comando. Por quê? Se você utiliza um pistão maior, um cabeçote feito já com válvulas de inox e um curso, você precisa de um comando mais alto. Que no caso, esse comando aqui é um comando especial, né? Então ele tem um levante de 7 e 6. Então assim, é para uma preparação grande, um motor top. Já um motor mais básico, lá um 3mm, 4mm ou um kit Atena, esse comando aqui é o ideal. Por quê? Ele tem 65 de levante, certo? Esse aqui tem 66 de levante, é um MF66. Todos os nossos comandos estão gripados MF, pessoal. Então não se iludam, não se enganem, comprem de quem realmente é o vendedor autorizado. Tá? Não comprem comando aí pela internet, que às vezes se dizem ser nossos, mas não são. Fiquem atentos sempre a logomarca que vai estar escrito neles. Já esse comando aqui é um 68, né? Já é bom para um kit aí de 200 cilindradas até umas 240, 250 cilindradas, né? Então assim, não adianta querer comprar um comando 7 e 6 para pôr num kit 190, achando que o comando vai fazer milagre, pessoal. Não vai. É um comando que vai deixar sua moto até um pouco mais chocha, né? Para os bons entendedores. Então uma preparação básica, com comando bem selecionado, feita a carburação ideal, taxa de compressão, né? E os dutos bem feitos do seu cabeçote, você vai ter um resultado surpreendente. Por exemplo, eu tenho um motor de titã 150, feito pistão 3 milímetros dela mesmo, com um comando desse, de carburação original na gasolina, com o cabeçote preparado, os dutos e a câmera de combustão, que vira 171 km por hora de final. Inclusive, está nos nossos vídeos aí. Então assim, galera, não queiram exagerar no comando, queiram exagerar no carburador, porque vocês vão estar regredindo na sua preparação. Então eu deixo aí o meu recado para a galera que estiver interessado em melhorar o seu motor, o rendimento, pode estar entrando em contato comigo, que eu tenho comando para todas as cilindradas de moto e para todas as motos, incluindo aí CBX 200 de estrada, tenho comandos para motor vareta, comandos para twister, tenho comandos para phaser, né? Então assim, se eu não estiver pronto, eu fabrico, né? E uma novidade aí, galera, todos esses comandos aqui são uma árvore original, retrabalhada. Para aqueles clientes que querem um comando, exceto o eixo, para todos aqueles clientes que querem um comando mais bruto, um motor mais forte, mais nervoso, eu estou disponibilizando comandos feitos a partir de eixo bruto, em torno do CNC. Então assim, são comandos feitos em torno do computadorizado, o qual eu já consigo fazer ele, desde os princípios do ferro bruto, eu consigo fazer ele com um levante absurdo. Então assim, vocês entrem em contato comigo, detalhem e expliquem para qual moto é, qual é o tipo de preparação que vocês querem realizar, e eu vou estar indicando o melhor comando para vocês. E detalhe, pessoal, que eu envio para todo o Brasil, tá? Então assim, ah, eu moro muito longe, tal, como é que a gente faz? Eu dou garantia 100% de que o meu produto vai trazer um rendimento excelente no seu motor, na sua preparação. Eu garanto. E é um comando que não bate, viu galera? Vocês podem conferir nos vídeos aí, é um comando 100% de qualidade. Então é isso aí, galera. Fica aqui o meu agradecimento a todos que estão no canal, deixa um joinha aqui embaixo, para fortalecer, e qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Para esclarecer dúvidas, e precisando aí, contate-me, que eu vou estar enviando comando para vocês, para qualquer lugar do Brasil. Então é isso aí, galera. Um abraço aí, muito obrigado por contribuir sempre com a gente. Valeu!